Carta de Amor Te amo e manifesto nestas linhas este nobre sentimento que preenche todo o meu coração, não deixando nas entrelinhas dúvidas e muito menos confusão. A certeza do que sinto por você me faz feliz e me dá forças para viver, e desde que consegui seu amor e companhia, até a minha alma anda compondo poesia. Tudo o que Deus faz é perfeito e eu o glorifico por tudo o que me preparou. Reclamar não tenho esse direito, pois de felicidade a minha vida ele circundou. Ao teu lado sonho e tenho lampejos que me trazem coragem e motivação. Assim, vai aumentando o meu desejo de lutar e concluir o que planejamos com muito afinco e total dedicação. Sabes, carrego em mim a certeza de que a vida sábia escritora, usando das palavras a beleza, nos redigiu uma linda carta de amor, nos dando, além de inspirado texto, o brilho da lua e das estrelas a ilustrar o nosso livro e o perfume da mais bela e rara flor. Portanto, ao meu Deus, vou louvando por tê-la ao meu lado, florindo minha vida em suas quatro estações. E juntos, de mãos dadas caminhando, vamos cantando e sorrindo, tendo as cores do arco-íris a colorirem os nossos felizes corações. E juntos, de mãos dadas caminhando, E juntos, de mãos dadas caminhando, vamos cantando e sorrindo, Amém. Amém.